Muito bem, está na hora de saber do tempo que vai acontecer e principalmente quais são as perspectivas mais um pouquinho a longo prazo. Na última sexta-feira a gente trouxe para vocês a possibilidade de, na segunda quinzena de agosto, as frentes frias começarem a evoluir, conseguir sair daquele terreno ajustado que ela vinha atuando, que era a região sul do país, evoluindo um pouquinho mais em direção à região central. Parece que essa história está se confirmando e quem traz mais detalhes para a gente é o Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que está aqui com a gente. Bem-vindo, Assis, obrigado pela participação. O sistema está persistindo, então, esse avanço das frentes frias em direção à região central está se confirmando, Assis? Bom dia, Alex, bom dia os ouvintes da notícia. Realmente, como a gente tinha falado, né, Alex, na segunda quinzena de agosto, um sinal, vamos dizer assim, positivo de ter uma mudança no tempo para a região, parte da região central do Brasil e cada vez mais está se confirmando essa situação, né? A gente vai ver pela frente aí que há um bom indício de mudança na condição do tempo, agora na segunda quinzena de agosto, né? E a gente falou também da chegada de uma frente fria no sul do país, que estava para acontecer. Como é que está isso, Assis? É, exatamente, né? Vamos ver como é que está isso, que também é a situação dessa frente fria que vai organizar, né? Na região sul, vai passar mais tempo, né? Vamos dizer assim, paulatinamente ela vai se deslocar para a parte norte, saindo da região sul e persistindo a, vamos dizer assim, a chegada dela para a parte central do Brasil, algumas áreas da parte central e também na região sudeste do Brasil. É essa mesma frente fria, então, que vai evoluir, é isso? É essa mesma frente fria que deve evoluir e persistindo mais tempo, né? A gente vai ver essa situação e a gente vê que realmente dá uma boa condição na mudança para ter uma mudança no tempo, em parte da região central do Brasil. Mas até então, o que a gente está vendo aí é uma secura do Brasil inteiro, hein, Assis, praticamente? É, agora aqui, vamos começar aqui, por exemplo, a gente vê a chuva da semana passada até ontem, né? Dos últimos cinco dias, a gente vê a secura do Brasil todo, né? Todo o Brasil sem chuva, né? A região sul já vai aí com algo de uns dez dias sem chuva, né? Deu uma pausa na região sul. Grande parte da região sudeste também sem chuva e a parte centro-oeste há muito tempo sem chuva também. Dependendo das localidades aí, a gente vai com 40 e poucos dias há mais de dois meses sem chuva, né? Na parte da região central do Brasil. E a gente tem a persistência das chuvas aqui na costa leste do nordeste, né? Entre a Bahia até o Rio Grande do Norte, chuvas mais significativas, mais, de maneira, vamos dizer assim, mais um pouco tenso no leste da Bahia e nas outras regiões, chuvas de menor intensidade, né? E as chuvas do extremo norte da região norte, né? As chuvas mais significativas também. Muito bem. Tem chuva acontecendo em algum lugar do Brasil hoje, Assis? No momento agora, no momento agora, a situação está essa aqui, Alex? Tem aqui, tentando chegar a uma frente fria aqui lá no Uruguai, né? Próximo sul do Rio Grande do Sul, mas ainda não... Ela vai, vamos dizer assim, quase correr para o oceano, não está organizando bem para condições de chuva e não é esse sistema ainda que vai causar mudança do tempo, que vai começar na região sul, vindo para a região sudeste. Deve ser ainda o novo sistema ou esse aqui que vai ser realimentado ainda, sabe? Mas isso acontece a partir de quando? Quando efetivamente... Isso acontece a partir de amanhã à noite para quarta-feira, que vai começar a... Amanhã à noite para quarta-feira. Tá. E em grande parte do Brasil, praticamente todo escuro, sem informação de nuvens, né? As faixas de nuvens baixas aqui, bandas de nuvens baixas, aliás, na costa leste do nordeste, especialmente na Bahia, Espírito Santo, algumas áreas aqui da zona da Bata de Minas... Mas isso não é muita chuva, não, é, Assis? Não, é muita chuva, não. São chuvas fracas. Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, chegando mais somente à costa, né? E algumas áreas mais significativas de chuvas... Desenvolvimento de luz mais significativo, né? Chuvas intensas e por vezes controladas, na parte extremo norte da região norte, noroeste do Amazonas, aqui na cabeça do cachorro e Roraima. Muito bem. Então, você falou que a partir de terça à noite, quarta-feira, a frente fria chega. Vamos ver como é que ela se movimenta? É. Então, aqui, por exemplo, aqui já é na... Aqui já é amanhã à noite, né? Por volta lá das... Mais ou menos de meia-noite, 24 horas. Tá. Ela já começou a se formar lá no Rio Grande do Sul, então. Já começa a se formar aqui no Rio Grande do Sul, né? Deve ser aquela frente fria que está no Uruguai. Ela vai se restabelecer e se intensificar um pouco aqui no Uruguai com o Rio Grande do Sul. Aí já começa aqui, vamos dizer assim, dando condições de chuvas, né? Aham. Na proporção que a gente for andando, na quarta-feira, né? Na quarta-feira já vai intensificando mais a chuva no Rio Grande do Sul. Aqui na quarta-feira, aqui já é na quarta-feira à noite. E aí, quando a gente for para quinta-feira, na quinta-feira, ela já expande mais, né? Pegando mais Santa Catarina. Quinta-feira, no decorrer do dia à tarde, ela já vai apresentando mais chuva, um pouco mais para norte, né? Vai pegando Santa Catarina, o Paraná, sendo que ela está mais intensa ainda a chuva no Rio Grande do Sul, né? Ela demora para evoluir, né, Cis? Vai evoluindo, ó. E aí já vai subindo um pouco mais para norte, né? Já vai limpando aqui o sul do Rio Grande do Sul. Sim. Vai intensificando a chuva um pouco mais para norte, na região serrana da Gaúcha e na região da Serra de Santa Catarina, né? Vai evoluindo um pouco, vai indo, pegando, pesquindo entre Santa Catarina e o Paraná, né? Vai pesquindo, aí já vai pegando quase ali, pega também já adentra mais pegando o Paraguai, extremo sul do Mato Grosso do Sul. Às vezes intensifica mais um pouco a chuva de Santa Catarina com o Paraná. E aí, quando for na dia 14, à noite, né, a gente já tem aqui chuva novamente ainda, chuva um pouco mais intensa, pegando Santa Catarina. E aí, no dia 15, aí já começa a intensificar mais um pouco também no Paraguai. E vai, e já pega aí o Mato Grosso do Sul, e aí vai avançando pelo Mato Grosso do Sul e o Paraná. São Paulo já começa também a chegar chuva? Já começa pegando também o Sul de São Paulo, o Sudeste de São Paulo. E aí vai persistindo aí o deslocamento dela para Norte, paulatinamente, né? E aí depois já vai pegar aqui no extremo sudoeste do Mato Grosso. Aí já chega no Mato Grosso, no Mato Grosso, né, já pelo dia 16, final do dia. Agora, o que eu queria chamar a atenção aqui, Assis, aliás, foi o que você chamou a atenção, é para a formação desse corredor de umidade, né, que até então não estava acontecendo, né, Assis? É, agora essa está vindo aqui com mais energia, né, e está formando aqui, está descendo aqui a convergência dos ventos, descendo aqui de Norte, trazendo mais umidade e formando esse corredor de umidade dentro da parte dessa região Norte, pelo Parque Central do Brasil e ainda até a região Sul, né? Isso é bom porque faz com que haja um sustentamento, sustentamento, né, na frente fria, ficando mais ativo, com condições de mais formação de nuvens, consequentemente com condições de mais chuva, né? Porque aí recebe, fica mais alimentado a convergência de umidade entre o ar frio e o ar quente, fazendo com que haja mais condições de chuva. Aqui o mapa não consegue mostrar, a gente não consegue saber se vai evoluir mais para o continente ou não, mas tem o mapa de tendência, né, Assis, que mostra aí uma condição mais favorável para essa evolução, certo? É, esse daqui, esse aqui é na semana agora, depois daqueles dias, né, esse aqui é na semana do dia 17 ao dia 24, a gente vê aqui o que vai chover a mais ou o que vai chover a menos da climatologia. A gente vê aqui que está dando condições de chover a mais da climatologia, pegando do extremo sul do Goiás, Minas Gerais, todo de São Paulo, né, indo até o extremo sul do Mato Grosso aqui, né? Então, indica que esse sistema, pelo menos, deve pegar no sul do Goiás e no sul do Mato Grosso, com condições de chuva, pelo menos, né? Isso depois, lá pelo, depois do dia 17, né? Como a gente estava vendo nessa outra situação aqui, né? Esse aqui vai até o dia 17, ele já pega aqui no sudoeste do Mato Grosso, né? Então, dia 17, dia 18, a gente tem condições de chuva nessas áreas daqui do Goiás com Mato Grosso. E boa parte de Minas também, né? E boa parte de Minas também vai pegar praticamente grande parte do estado de Minas Gerais. Por aqui, a gente vê que vai pegar grande parte de Minas Gerais também, né? Além de pegar todo São Paulo também, ter outro São Paulo onde está seco praticamente dois meses, a região de Ribeirão Preto, aquela região todinha, norte, noroeste de São Paulo, que já está sem chuva há algo de dois meses, por aí assim, e a gente vai ter condições de chuva. Então, isso, mas isso ainda no início da próxima semana, né? Na segunda quinzena mesmo de agosto. É, mais ou menos na segunda quinzena. Isso a partir, mais ou menos, de domingo para terça-feira, né? Que deve começar a acontecer. Bom, ainda, né, Assis, vale a gente reforçar que não é estação de chuva chegando, não, né? É só o... Não, isso é aquilo que eu falei, Alex, na semana passada. Se a gente faz uma estatística dos meses de agosto, a gente tem aí algo, por exemplo, aqui na parte central, entre Goiás e o Distrito Federal, a gente vai ter algo de 50% dos meses de agosto tem chuva, e 50% não tem chuva, né? Então, isso está favorecendo que esse agosto a gente deve ter chuva aqui na parte sem água, nas áreas da parte central do Brasil. Que é uma boa indicação. Não é que a chuva já comece, não, né? Isso é uma chuva que vem, acontece, depois volta o período das tiagens de novo, né? Novamente, persiste o período das tiagens. Mas já é a atmosfera se movimentando, então? É, já é a atmosfera se movimentando, aí devendo novamente a gente ter outra chuva lá para setembro. Muito bem. De qualquer forma, vale ficar atento a essa possibilidade, então, de mudança na atmosfera, já possibilitando o avanço das frentes frias. E olhando o próximo mapa, né? O de tendências aí para os próximos 15 dias, a gente vê que evolui, hein, Assis? É, a gente vê que esse aqui, ó, no primeiro mapa até o dia 17, né? Ele teve essa chuva mais ao sul na semana passada, né? Agora já, como a gente viu aquela evolução, naqueles dias, dias, ela já sobe um pouco mais para o norte, já pega Mato Grosso do sul e já pega São Paulo. E está bem parecido, né, ali o Minas Gerais, por exemplo. É, exato. Chega quase aqui, chega aqui para o nosso Minas, né? Quando a gente vai para a outra, na sequência, né, depois do dia 17, na segunda e quisenda, propriamente dito, a gente já vê aqui, ó, um avanço bem significativo da chuva indo para o norte, né? Isso que não acontecia nas outras vezes, nas outras frentes frias, durante os últimos dois meses não estava acontecendo isso, né? É, no máximo chegava ali no Paraná e já ia para o oceano, né? É, já corria para o oceano. Porque agora o vento está empurrando, agora no sentido de sudeste para nordeste, fazendo com que o sistema se desloque mais para norte, né? Dando condições de chuva, pegando Minas Gerais, pegando o sul do Goiás, aqui algumas áreas do Goiás, devendo chegar aqui também no Distrito Federal. Muito bem. Então, assim, a gente não está dizendo que é a volta, que é o início da estação de chuva, pelo contrário. A estação de chuva, ela deve acontecer só mais lá na frente, de fato e consolidada. Mas a gente está mostrando que as frentes frias, que antes estavam restritas aí ao sul do país, no máximo ali a parte do Paraná, já começam a conseguir avançar aí pelo continente, indo um pouquinho adiante. Ainda tem grande... Exato. Ainda tem grande parte do país que fica sem chuva, né, Cis? É, ainda tem... Essa chuva talvez não alcance ali a parte centro, centro do Mato Grosso, né? Centro e norte do Mato Grosso, talvez não alcance, né? Região do Rio Verde, de Sinope. A gente só vai ver isso mais, se vai alcançar de novo, só no decorrer dessa semana, né? Se vai chegar lá ou não. E mesmo olhando ali para a parte norte do país, tem uma mudança aí de um mapa para outro, né, Cis? Exatamente. Você vê que dá uma descida na precipitação, porque a convergência de umidade aqui, que ela sobe e é alimentado, realimentado pela convergência de umidade da região norte, então faz com que a chuva da região norte desça para querer fazer uma junção de uma com a outra, né? Mas por isso que eu falei que talvez ainda não dá para a gente ver se essa chuva chega na parte central ou norte do Mato Grosso, né? Porque ainda está existindo essa lacuna aqui no meio, que talvez possa ser que haja alguma interação nesse meio aqui, de alguma chuva nesse meio aqui ainda. Muito bem. Mas isso a gente consegue ver só mais próximo aí da data. Enfim, se tiver novidade, se tiver alteração, a gente está aqui mostrando para vocês. A notícia então boa é que agora as frentes frias tendem a conseguir avançar mais um pouquinho aí pelo continente, pelo menos está acontecendo ou deve acontecer com essa próxima frente fria, que já começa a atuar na próxima quarta-feira ali no sul do país. Certo, Assis? Exato, certo, Alex. Muito bom. Meu caro, muito obrigado pela sua participação. Nessa semana a gente ainda volta com as atualizações dos mapas. Enfim, trazendo as notícias que são importantes para o produtor, principalmente para ele se organizar, se preparar, entender o que vem por aí em termos de clima e tempo. Muito obrigado, viu? Obrigado, Alex. Um abraço a todos, hein? Valeu, Assis. Abraço para você. Até aí o Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, confirmando, portanto, aí a evolução da frente fria que chega ao sul do país na próxima quarta-feira. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência tem Mercado do Boi com a Scott Consultoria. Música Música Legenda Adriana Zanotto